Isso é em relação ao programa. E o programa não estimulou coisa nenhuma em relação a indicar os biomas, porque fora dos biomas você tem o quê? Bioma marinho? Fora dos biomas não tem nada. Ele indicou o óbvio. E outra coisa, ele só de fato fez a revisão da Anvisa, que é um ponto de vista da questão. Então, ou suprime ou tira a bioma dessa história. Deixa direto o preenche, acima a lacuna, incentivando a revisão da Anvisa. Bom. Aí, vamos lá, vamos ouvir mais gente para ver se a gente vai clareando. Eu acho assim, se é um termo técnico, complexo industrial da saúde, mantém-se, como a Cátia, que representa o Ministério, falou, mas explica-se o que esse termo quer dizer. Talvez num adendo, num anexo, alguma coisa assim. Mesmo porque as coisas mudam, esses termos mudam e tal. Agora, num segundo parágrafo, falar que preencheu uma lacuna do papel de Estado na redução de incertezas, eu me assusto. Porque é uma tentativa de preencher uma lacuna desse papel do Estado e tal. Mas não preencheu nada ainda, né, gente? Assim que eu saiba. Então, vocês me desculpem. Mas, assim, eu acho que é uma... Pretende-se, assim, trabalhar para preencher uma lacuna, ou era uma lacuna que existia e que agora está sendo preenchida. Não, é a lacuna em relação à política. É, veja bem, não está dizendo que já temos produtos, já temos fármacos, já temos fitoterapia, já temos desenvolvimento disso, daquilo. Está dizendo que nós temos uma política agora definida, uma política de Estado, que não tínhamos nada. Tínhamos o espontaneísmo, né? Está certo? Então, eu acho que a língua portuguesa é rica, riquíssima. Então, acho melhor explicar melhor isso, né? Uma lacuna na política, como ela falou, ou alguma coisa assim. Porque quem lê isso, fala, ah, então já preencheu essa lacuna, que bom, né? Então, desculpa, mas acho que para mim não ficou claro. Estão mudando alguma coisa no primeiro aí? Não, só destaquei o nome da política. Ah, tá. Preencha-se assim, dá uma sugestão sua que não... Não, é que a política preenche a lacuna, não é não, gente? É, não está claro. Tá. A política... De plantas medicinais... Quem que está preenchendo essa lacuna? É a política? A política... É, a política... Ou a... A definição da política nacional de plantas medicinais... Preenche uma lacuna, tá lá lá. Tá certo? É bem, você não tinha política nenhuma, hoje você tem, política de Estado, está em lei, etc. Ela pode não acontecer, pode não se realizar, mas hoje existe uma política. E nós, quem está afim, se encaixa nela, não é isso? Então, isso é que é essa lacuna que foi preenchida. Não existia mesmo. Já está na outra fala. Tem. Vai lá, vê se é isso. Eu queria só fazer um comentário ali para o colega sobre essa questão. Só um pouquinho. Eu tenho certeza que não é isso. Pois não, não tem nada não. Apesar de que a política... Eu fiz um 20 anos de terapia de serviço. Apesar de que a política... A gente não fez isso, não fez isso. Então, eu acho que é uma terapia de terapia de terapia de terapia de terapia de terapia de terapia. Eu só acho que a gente não pode dar ideia. Eu acho que o que está por trás dessa discussão não é propriamente se tem uma lacuna. Se tem muitas lacunas ainda e há 20 anos tentando se preencher, talvez nós levemos ainda mais 20 anos para preencher. Por quê? Porque é processo, processo político, processo econômico, processo tecnológico, processo de mobilização dos atores todos para pleitear que a política seja efetivamente considerada e implementada. Mas eu acho que a gente, só para concluir, eu só acho que a gente tem que ter cuidado de não descaracterizar a política. São 20 anos, sim, só um pouquinho, mas deixa eu só concluir, tu já falou, só um pouquinho. Eu acho que nós temos uma recuperação 20, 30 anos em que milhares de eventos, onde muitos de nós estávamos presentes, a doutora Laís, a doutora Gilbert, que sempre se terminava dizendo por uma política nacional de medicamentos, por uma política nacional de saúde, por uma política nacional de plantações finais e fitoterápicas. E hoje nós temos. Então, é sim um avanço. E agora nós estamos na etapa justamente de implementação. onde nós temos que ter bem claro que é importante, que é realmente não a lacuna da política, mas o que... O Rubens... Calma. Volta à terra, Rubens. Calma, calma. Calma, calma. Não, nós não temos... Essa é uma carta, uma carta o mais simples possível, o mais resumido possível. Se a gente se alongar, nós estamos roubados. Hein? Volta lá, volta lá. Os setores produtivos, agrícolas, agroflorestal e farmacêutico. Agroflorestal ou florestal? Florestal, florestal. Agrícola, florestal e farmacêutico. Isso. Pronto. Olha, nós não temos que fazer um tratado sobre o programa. Se for fazer um tratado, nós vamos ficar aqui até amanhã, depois de amanhã, uma semana inteira. Agrícola, vem de tudo. Hein? Agrícola, vem de tudo. Vem cá, setor produtivo florestal, você acha que está... Está dentro? Pessoal, tem mais uma fala aqui, por favor. Agroflorestal. Agroflorestal, está bom. Aí quem entende do assunto... Pode falar, Carlos. Agroflorestal é melhor. Eu queria voltar lá no começo, dizendo que a política, às vezes, preencher a lacuna, eu sugeriria a palavra assim, ela norteia o papel do Estado na redução da sua... A política, ela vem nortear, orientar para a gente, como fazer a redução das incertezas. Ela vem orientar, por exemplo, nortear. Visa nortear o papel do Estado. O papel do Estado na redução das incertezas. Nossa Senhora. E aqui ficamos como? Desse jeito ou agroflorestal? Mas agroflorestal embute já um outro conceito, né? Tá. Agrícola, florestal e farmacêutico. Pronto. Vamos em frente. Item 3. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fetoterapia indica o Sistema Único de Saúde como responsável pelo êxito do seu programa, colocando a demanda do Estado. Estado aí, no caso, é em letra maiúscula, porque é o ente Estado, como fator decisivo para o crescimento da indústria nacional e a inovação tecnológica em plantas medicinais, com repercussões na geração de ocupação e renda na agricultura familiar e agroindústria. não? Não, aí já a planta medicinais abrange tudo. A planta medicinais é o princípio, né, o início. A partir das plantas... Ficou? A partir? A partir. Pronto? Não, só uma sugestão ali. Na realidade, eu não sei se... Aqui está a política de plantas medicinais, ela não se restringe ao SUS. A do SUS é a política de práticas integrativas em complementares. O SUS é bastante estratégico também, mas não coloca toda a responsabilidade no SUS, senão fica parecendo que é só a SUS, não é. O SUS é estratégico para uma política, porque é uma política pública de saúde também. Então, o SUS é estratégico, mas não é só depender do SUS o êxito, senão a gente está reduzindo a política só ao SUS, e não é isso. Indica... A sugestão é a seguinte, Kátia, vê se está bom assim. Indica o sistema Unisaúde como um dos principais responsáveis pelo êxito do seu programa. Não, não é responsável, porque, na realidade, ele é onde... O SUS é o sistema onde se aplica a política. Um dos principais fatores de êxito... Ele é agente ativo, mas ele é agente passivo também. Mas ele é o grande demandador. Não, ele é o demandador, mas não é só ele. O poder de compra está na mão do SUS. Não, mas não é só ele. 10 bilhões de dólares. Não, não é nem 10. O DAF está trabalhando com 6 bilhões esse ano, 2009. Vai no máximo 8, 2010. É, mas tem a compra dos estados, dos municípios. Então, mas assim... Dá 10. Chega a 10. Não deixa só para o SUS, na realidade, porque, senão, a gente está reduzindo a política só ao SUS. Não precisa nem ter essa. Não, mas não vamos pôr. Já estamos propondo como um dos principais... Responsáveis, não. Não, eu falei outro termo. Não. Um dos principais fatores de êxito do seu programa. Não? Rubi, deixa eu falar uma coisa. Põe assim, como estratégico para o êxito do programa. Um dos pontos estratégicos para o êxito do seu programa. Um dos pontos... Como estratégico para o êxito. Espera, sim. Essas coisas, se a gente começar a detalhar isso aí, nós vamos... Não vai acabar isso aí. Para o programa. Para. Para. A implementação do programa. Para o programa. Para o programa. Pronto. Colocando a demanda do Estado como fator decisivo para o crescimento da indústria nacional e a inovação tecnológica a partir das plantas medicinais, com repercussões na geração de ocupação e renda na agricultura familiar e agroindústria. Pronto. Está aprovado. Vamos seguir. Quinto. Quarto. Os medicamentos de origem vegetal representam a oportunidade de elaborar uma categoria de medicamentos padronizados e validados do ponto de vista da sua eficácia, segurança e qualidade. Você elaborar aqui é o que diz para você. É. A oportunidade é de produzir uma categoria. Produzir. Aí tem o sentido de produzir. Originar, não sei. de gerar uma categoria de medicamentos padronizados e validados do ponto de vista de sua eficácia e segurança. gerar um elenco de medicamentos padronizados e validados. Um elenco. Representa. 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 oportunidade de gerar um elenco de medicamentos padronizados e validados do ponto de vista de sua eficácia, segurança e qualidade vamos em frente quinto a biodiversidade brasileira só isso lá vamos lá, quinto acho que já, nesse caso eu votaria com categoria de medicamentos mesmo bom demais muito bom, ficou bom agora ficou enxuto, conciso quinto o programa efetivo o uso racional da maior mega biodiversidade do mundo representada por dez biomas transforma este potencial em vantagem competitiva em produtos e patentes principalmente se considerarmos um desenvolvimento que garanta de um lado a repartição social dos benefícios e de outro a proteção e manutenção desses ecossistemas assim o programa deve se basear no modelo de desenvolvimento sustentável e solidário construído construído sobre três pilares sobre três pilares interdependentes e sustentadores sobre três pilares dois pontos sobre três pilares dois pontos e tira interdependentes e sustentadores e joga logo para não assustar ninguém e não ficar cumprido desenvolvimento social crescimento econômico e proteção ambiental respeitando a diversidade cultural é porque realmente se trata de uma outra um outro tema já né ou alguém quer alguma sugerir uma modificação não precisa nem de padronizados nem padronizados nem validados medicamentos são medicamentos tem que atender aquelas regras todas né então fitomedicamentos já medicamentos do ponto de vista da sua fitomedicamentos com mas aí se é a parte da biodiversidade é fito é gerar medicamentos medicamentos com garantia de eficácia segurança e qualidade gerar medicamentos com eficácia segurança e qualidade com com eficácia segurança e qualidade tá bom professora professora Laíde ficou bom assim e a biodiversidade tem animal vegetal micro-organismo tudo é mas aí é mais ou menos o bom senso também já não não mas aí você tem que falar de medicamentos fitoterápicos mas aí medicamento fitoterápico exclui fitofármaco e nesse caso aqui nós estamos pensando que a gente pode também derivar fitofármaco certo muito bem vamos passar para o quinto gente hein fala no microfone por favor pega o outro aí a proteção e a manutenção desses ecossistemas vai falar peraí fala aqui fala o Rubens dentro da proteção e manutenção seria a conservação desses ecossistemas cadê cadê porque nós não vamos fazer proteção e manutenção desses ecossistemas conservação que implica em em poder isso conhecimento econômico e conserva como é que é proteção e manutenção é conservação em vez de proteção é conservação desses ecossistemas conservação desses ecossistemas muito bem assinalado pelo Rubens que tem muita gente tem prioridade até de pegar na planta não pode novos antes de medicamento número 4 antes de medicamento ainda volta no 4 por favor novos prioridade de gerar novos medicamentos gente Fito vai restringir restringe tem uns fitofármacos Fito Gilbert e sugere que coloquemos gerar novos medicamentos novos colocar a palavra novos tudo bem vamos seguir em frente vamos andar para frente porque alguém quer alguma sugerir modificações nesse quinto no quinto o programa objetiva o uso racional esse é o objetivo claro que está no programa objetiva objetiva efetivar vai ser depois isso objetiva muito bem com muita precisão nessa sugestão coloca as coisas no devido lugar o programa objetivo uso racional da maior mega bio precisa desse mega tira tira o mega pronto vamos em frente seis 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 aqui seis preferem seis cinco cinco peraí aí tem seis o programa o programa nacional de plantas medicinais de fitoterápia deve garantir recursos financeiros dos órgãos de fomento e dos programas ministeriais direcionados para o cultivo manejo processamento produção e inovação perfeito gente aqui o programa da pnpnf que essa sigla é da política hein o programa da pnpnf aqui é a sigla da política não aqui o programa pode kátia o programa o programa é executivo a política é orientativa diretriz o programa é para executar o programa é muito mais na área da execução do financiamento estação pois vem vamos embora mas é uma carta de quem essa daí vamos seguir para o seis sete sete agora o rubiol rubiol bem rapidinho quem é aqui foi apresentado pelo núcleo de gestão e biodiversidade são seis biomas aí está aparecendo dez biomas não sete dez está lá dez se está dez está errado dez biomas por sete são seis biomas e mata atlântica está com duas sessões é esclarece aqui são só seis é o núcleo resolveu adotar como unidade de gestão para trabalhar a rede os seis principais biomas se a gente for contar cada cada outro bioma a gente chega aos dez com facilidade é porque aqui está falando no geral tá mas não é não está se referindo aqui aos sete aos seis aliás que nós trabalhamos porque o mata atlântica está dividido em duas sessões por isso que é sete bom nome em frente sete e regional dentro de um cenário de redes organizadas por biomas integrando o conhecimento tradicional assistência farmacêutica do SUS e a produção de fisioterápicos e fitofármacos alguém sugere alguma modificação não está no programa ele é consequência fitofármacos não está no programa ele não está escrito lá ele é só uma consequência ele não está dentro do programa vamos colocar o seguinte a rede está indo além do programa então põe só a rede não põe não compromete o programa com isso porque o programa realmente a Cátia tem razão não está colocando isso e bom é porque tudo é dinâmico a vida é muito dinâmica o programa vem depois vem a rede daqui a pouco bom vamos embora sete seis 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 então opa já está aí o programa nacional de planos de medicina e fisioterápicos deve garantir recursos financeiros para os mas já foi lido gente isso aí já foi lido o programa nacional deve garantir recursos financeiros dos órgãos de fomento e dos programas ministeriais direcionados para o cultivo manejo processamento produção ou seja toda a cadeia produtiva tá hein fala no microfone o que está complicado porque uma coisa é arranjo produtivo no momento que monta arranjo produtivo outro setor vamos dizer centro de pesquisa universidade vão começar a introduzir as inovações mas o arranjo produtivo inovativos não o arranjo produtivo é uma coisa você está onde agora no índio sete ah no sete calma não mas isso aqui é um termo também já consagrado arranjos produtivos inovativos locais bom é só uma questão o item seis alguém tem alguma questão a colocar você tinha uma questão por favor microfone ali por gentileza doutor é o seis seria uma maravilha mas eu acho que é um pouco muito a gente imaginar que um programa desse vai ter dos órgãos tipo cnpq finep já recursos eu acho que uma coisa a ser pensada é ter assentos nesses editais porque cnpq tem trabalho em rede cada vez mais né então essas redes poder abastecer um outro programa é uma coisa mas do jeito que está parece que vai virar um órgão de fomento que seria uma maravilha mas não ao programa é factível pensar nisso isso é uma coisa muito grandiosa mexer com um volume de dinheiro assim para financiar essas pesquisas isso normalmente sai por editais já tá não é o programa é na verdade é a ideia é Pedro a ideia é que toda existem políticas que são feitas para ficar no papel existem políticas que tem uma chance de andar então uma política que quando estabelece o programa ela deve estabelecer as vias de financiamento do que pretende porque afinal a política é a vontade do Estado o programa é a maneira que vai acontecer essa política e se a gente coloca o programa na prática e não está claro os meios de financiamento como até hoje não estão então é isso que se pretende com esse número 6 agora evidentemente evidentemente que vai chegar a parte do edital ou de como fazer isso mas não está explícito até agora quem é que financia essa política quem é que banca essa política ou de que forma vai ser bancada essa política com a abrangência de ações que são feitas por diversos ministérios até agora tem uma discussão não virou PPA tem uma discussão mas para mim não está claro e acho que expressa a vontade das redes de que isso fique claro porque até agora no meu entender não está é só um esclarecimento no programa está escrito lá o programa define as ações que são os ministérios e órgãos gestores qual o prazo de execução para aquelas ações e quais os recursos para todas as ações nós padronizamos como recurso orçamento e PPA então aqui talvez e isso é para todas as ações então desde cultivo regulamentação na realidade lá não tem processamento é SUS é informação comunicação produção comercialização é muito mais amplo do que aqueles cinco itens ali na última linha agora talvez aqui possa ser colocado que é preciso definir como que isso vai como que vai ser incluído no PPA o recurso como que o recurso vai ser disponibilizado o recurso a gente já sabe só pode vir dessas duas fontes o recurso só pode vir dessas duas fontes a questão é como se tem estratégia para ter esse recurso o programa ele já está não é que ele está garantindo ele está dizendo que o recurso tem que vir dessas duas fontes mas a preocupação aqui acho que do documento é mostrar então que estratégias que se tem que vias que esse recurso chega para até essas ações só esclarecer uma coisa que estava a dotação que vai se convocar no programa foi o incentivo e a política vai definir porque é uma política do programa ela cria como o PPA que tem sabores a toda esse processo que tem agora tem um poder que tem o orçamento do programa dentro do programa hoje o programa não tem o programa e não tem de o recurso que a impedia e a Fundação Nacional de Saúde como é o Cebrae o Cebrae tem que fazer isso do orçamento o orçamento do acesso vai ser para ser operado eu acho que isso seria razoável vamos ouvir mais um só para completar a ideia me parece assim deve garantir recursos é uma coisa muito forte que vai até Então, se a pessoa não conseguiu o recurso, não vai se fazer. Talvez mudar o verbo, o programa, deve buscar recursos, alguma coisa que não comprometa através dos editais, dos órgãos. Bom, acontece o seguinte, o programa tem uma dimensão multissetorial de vários ministérios envolvidos. E dentro do MCT você tem FINEP, dentro do Ministério do Planejamento você tem BNDES. Então, todo mundo está nisso. Todos os órgãos de fomento estão incluídos dentro do programa, porque se o programa é interministerial, está entendendo? Agora, então o programa já tem, já no nascedor dele, ele é interministerial. E se você pegar FINEP, BNDES, MCT, MDA, todo mundo tem linhas de apoio, de financiamento para qualquer atividade da cadeia produtiva do medicamento derivado de planta. Então, veja bem. Olha lá. O que é o seguinte? Isso aqui, gente, é uma carta que é um posicionamento de nós que estamos reunidos nesse momento aqui, e que estamos com várias ações planejadas para frente, e o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos, o que é que nós, em que direção nós estamos apontando. E nós sabemos que nós estamos inseridos num programa de alcance interministerial. Então, não sei. O que é que não deve? O que é que não deve? Eu acho que falta isso, falta. Está faltando uma clareza maior dessa articulação interministerial para dizer assim, olha, esse programa tem lá. O recurso de onde vem? Do MDA. O recurso de onde vem? MCT. Cada diretriz do programa. Eu vi. Eu vi isso. Só que nós estamos afirmando aqui que precisa. Deve garantir mesmo. Não é só no papel, não. O sujeito dessa frase é os recursos do programa. Os recursos financeiros do programa, oriundos dos órgãos de fomento e dos programas ministeriais, devem garantir, devem ser direcionados para o cultivo, manejo, processamento... Para todos os pontos da cadeia. Para todos os pontos. Então, o sujeito é os recursos do programa. Calma. Espera aí. Então, sim. Ele está querendo... Vamos primeiro, por partes. Os recursos do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Filoterápicos. Espera aí. Esse é o primeiro problema. Esse recurso é o primeiro. Quem está tocando, quem toca, olha aqui, espera aí. Quem toca a assistência farmacêutica do Ministério da Saúde é o dado desse direção. Eles têm um gasto anual, do ponto de 11 novos. Eles têm um problema paralelo. Ele tem um problema paralelo. Eles têm um problema paralelo. Obrigado. Essa questão que você está colocando aí, ela é bastante complexa. Eu prefiro que a gente não entre nesse grau, entendeu, de figura, de coisa, porque senão, daqui a pouco, não, mas isso não está provável. Isso existe instituição de importação, não existe. O que existe, em real, é dinheiro de orçamento. É dinheiro lá da Filipe que ela tem para aplicar, no BDS, para esse programa. Então, sujeito aqui uma proposta. Aqui, um aviso. Quem tem... Quem tem voo às 8 da noite, vão sair agora. Nós vamos sair para lá. Boa noite. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque tem transporte para o aeroporto. Eu estou tentando organizar a questão para... Eu vou sair às 9. Eu vou... Vai sair às 9. Então, aí vai ficar um pouco mais tarde. Vai pensar. Vai, senhora. Mas sem dúvida, não. Não, mas sem dúvida, não. Se eu aviso sair às 9, vai ficar às 8. É. Tá bom, vai. Continuando, com a palavra o Glauco para a sugestão. Devem garantir a implementação das ações previstas no mesmo. Devem garantir as ações para a sua implementação, tá? Os recursos financeiros do Programa Nacional do Banco do Isário devem garantir o financiamento das ações para a sua implementação, das ações para a sua implementação. Devem garantir o financiamento das ações para a sua implementação, ponto. Devem garantir o financiamento das ações para a sua implementação, ponto. De forma continuada. De forma continuada. De forma continuada. Ponto. Sete. De forma continuada. De forma continuada. Através dos órgãos, o tempo aumenta. Não, mas só quero apertar a gente aí. Tirar. 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 A concretização da estratégia das redes. Tirar. 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 participação da indústria farmacêutica nacional, o SUS, universidades, centros de pesquisa, produtores agrícolas e conhecimento adicional. Isso é uma informação que nós estamos na história, da onde nós chegamos. Alguém quer alguma, sugerir alguma modificação? Constituídos de verdadeiras redes, de conhecimento, de redes de conhecimento, da espaço, de redes de conhecimento, de rede de vida, contemplando a participação, ok? Fala aí. Constituídos, pelos, para lá, para os, pelos. Constituídos, pelos, pelos, é. Por que que não deixa São Paulo para trás? Olha, só uma explicação. Isso é uma informação. Nós temos, efetivamente, sete conselhos. É o que está escrito aqui. E no caso da Maraílanda, você tem dois, um, um no Rio e outro em São Paulo. E vamos ter o terceiro agora no Caranácio. Então, por fazer o solo, precisa. Constituídos é o conselho. Para o bioma. Constituídos, para gerir os biomas. Queira gestor, põe. Fala assim. Não, eu queria chamar a atenção para, assim, quando a gente coloca SUS, porque, na verdade, o que eu estou esquecendo, o SUS é o Sistema Único. Portanto, a indústria farmacêutica, na concepção do SUS, ela integra o SUS, como fornecedora, como, enfim, ela tem um papel dentro do SUS que é único, é o Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente quer ressaltar o SUS ali, pode até ser, assim, organizações públicas, do serviço de saúde, ou público, do serviço público de saúde, mas, se não colocar o SUS como está assim, parece que está depreciando. Eu sei que não foi a intenção de me dirigir, mas só para deixar melhor. Contemplando a participação da indústria farmacêutica nacional, então, os atores todos que integram o SUS. Constitucionalmente, a indústria personal é o que integra o grande sistema de saúde. Bom, é, o, eu, 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 eu conheço a lei, a ideia do evento, ela diz que os laboratórios oficiais são parte integrante do sistema de saúde. Os prestadores de serviço, eles preçam serviço aos outros, mas eles, eles estão fora do SUS. Então, não, não, a indústria privada está fora do SUS. Os laboratórios oficiais, sim. Só um desculpa, mas é uma opinião minha, porque eu, eu conheço bem a lei de 80, vocês devem conhecer, mas os laboratórios privados não fazem parte do SUS. E a indústria, e o âmbito filosófico... Isso é outra coisa. Quando eu tenho um hospital privado que peça serviço através de convenio, ele é complementar. Esse é, esse é colocar força demais no SUS, porque ele não tem essa força total. A indústria, a indústria farmacêutica está lá. Tanto é que tem até uma agência nacional regulando ela, que ela diz. O professor... Bom... Vamos, vamos lá, porque nós não temos que organizar aqui. Esse aí... Poderia fazer assim, ó... Chegamos ao final de 2009 com 7 conselhos de gestão representados pelas redes FITOS, DEBITOS, Amazonas... Representados Pelas redes Silvia Baços, tá? Silvia Baços Acho que já foi Representados Os seus gestores Representados Pelas redes FITOS Dos biomas Amazônia FITOS Dos biomas Amazônia FITOS Dois Pronto Aí que eu tiro... Biomas... Dois pontos Dois pontos Dois pontos Constituindo Constituindo o C Constituindo... Constituindo... Redes... Tiro o C e o D É... Constituindo... Redes... De conhecimento... É... Contemplando... SUS... A participação da indústria farmacêutica nacional... Universidade... E Centro de Pesquisa... Produtores agrícolas e conhecimento tradicional... Produtores agrícolas e florestais... E conhecimento tradicional... Pronto... Vamos em frente... Pode... 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 Agradeço a todos... Por favor... Elogio a todos... Vamos lá... Por favor... O senhor não considerou a observação que o colega Silvia fez... Me parece extremamente importante o que está sendo colocado ali... Por relação ao SUS... Ou nós colocamos... Serviço Público de Saúde... Aí tudo bem... Agora o jeito que está colocado ali... Pese... A sua leitura da lei do TTT... Eu acho que é melhor que a gente reveja o que está colocado... Caso o senhor não concorde... Que a gente possa abrir um debate sobre isso... Porque... Ou colocamos... Serviço Público de Saúde... Que aí nós contemplamos o que é a luz que está acontecendo... O que nós estamos praticando... Nas redes... Isso é do privado... Aí diz o farmacêutico... Os prestadores... Tudo isso... Eu entendi... Então... Eu acho que... Não... Eu posso concordar o discordar... Mas não importa que a decisão... É... Porque como o senhor colocou... O pai em frente... Me pareceu que não... Não havia considerado... O que está acontecendo... Eu achei que... Como houve uma inversão... Ali... Antes estava... Inclusa farmacêutica nacional... Depois SUS... Como houve essa inversão... Destacou SUS... Acho até que o SUS... Devia ser colocado... Sistema Único de Saúde... Nada de SUS... Assim... Em sigla... Porque todo mundo está... Está bem descrito o nome... Beta H... Então... O SUS também deve ser... Sistema Único de Saúde... E... Então... Tiver esse sistema... Homem de Saúde... Setor Público de Saúde... É isso? Quer sugestão? Não é possível... Então... Se eu quiser especificar... Que as redes sociais... Não tem... A gente pode fazer... Um redes sociais... Mas... Não tem... 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 Representados pelas redes, por representantes, por serviço público, os que eu contemplar, está dando uma outra colocação. Interagindo com serviços, uso. Eles estão falando de representantes. Não é? Não. Para de não. Não, não, é os biomas, eles estão estruturados. Dentro do conselho de escolha, tem representantes de SUS, é isso que quer dizer? Não. Não. Não, as redes estão... Para atender o... Gente plana, para atender o sistema público de saúde. Com isso, vocês negociaram com o Ministério da Saúde, com o Fonad e com a FEM? Não. Não. Não é assim, não pode entender o SUS da maneira que... Não tem, a gente vê o sistema. Veja bem, se nós estamos... Se o programa é do SUS, o programa está voltado para o SUS, é também. É um programa assumido para o SUS. Não foi aprovado no Conselho Nacional de Saúde, Programa Nacional de Próximo de Medicina e Teoterapia? Ele passou por lá, mas ele não é... Ele é do treinamento. Ele virou um, então. Ele é mais amplo ainda. Ele é do treinamento. Ele é do treinamento. Então, nós temos que atender o SUS, não é? Então, nós temos que atender o SUS, não é? Qual é a sugestão, Cássia, de modificação? Quer tirar a palavra público? Quer tirar a palavra público? O trânsito está um pouquinho complicado, por isso que a gente está pedindo para que todos sejam mais rápidos que puderem, porque às 5h30 a van está saindo. Uma recomendação aqui, não vou discutir a questão semântica, mas aqui na questão, produtores agrícolas e florestais, coloca produtores rurais. Não, não, não. Não, produtores rurais, a banho de todos. Não, não. Produtores rurais, a banho de todos. Não, não, agricultores. Não, esse negócio de colocar florestal, agrícola, tem um monte de definição, coloca produtores rurais e pronto. Não, produtores rurais, a banho de todos. Não, produtores rurais, a banho de todos. Não, produtores rurais, a banho de todos. Os agrícolas e florestais estão errados. Na definição da... quando se define as definições de que é agrícola, que é florestal e tal, sempre é rápido. É da vigência, dentro da agrícola. Poderia estar boa para o governo, a agricultura familiar e a população tradicional, que é o que conta da política. Isso aí pode. Isso aí é errado. Bom, gente, nós estamos com um pouco o tema. Eu queria pedir a Cátia se ela tem uma sugestão de redação daquele item para superar esse problema, esse cargado, para a gente passar para o outro. Senão a gente não resolveu. Há um princípio, sem demorar muito também, que depois disso até fora do tipo de serviço, mas assim, você já para apoiar os serviços, retirar o contemplano, porque o contemplano você já está trazendo, você já incluiu o SUS na questão. Isso. É constituir redes de conhecimento PDI. Para que que são essas redes? Para apoiar os serviços de saúde, para colaborar, para servir... É que a rede também contém um serviço. Há um princípio. Mas é muito bom. Então, mas a rede não está fazendo serviço da rede. Como tem representantes de serviço na rede, essa é que precisa nem ter eles. Há um princípio, esse serviço. Olha, prestem atenção nesse período aí, gente. Está assim, conselhos gestores representados pelas redes, na realidade não são representados, São os conselhos gestores das redes, constituídos de representantes do conhecimento tradicional e popular, PDE, não sei o quê, universidades, para apoiar a rede de serviços públicos. Eu acho que não é para apoiar nada, a rede está aí para desenvolver. Então, eu acho que tira isso aí. Eu acho que tem um engano, que a gente chega ao final de 2009, o sistema de rede constituído. Por biomas. Constituído por quem? Pelos diversos atores. Quem são os diversos atores? É o pessoal da academia, o pessoal da indústria, o pessoal do setor agrícola, o pessoal tal, tal, tal. Ponto. É isso. A gente não está aí para apoiar nada, dá para desenvolver o negócio. Chegamos ao final de 2009, uma estrutura de redes, uma estrutura de redes, organizadas pelos biomas amazônicos, com sete redes, com sete, sete redes, fito, organizadas pelos biomas amazônicos. Sete redes fito, organizadas pelos biomas amazônicos, organizadas pelos biomas amazônicos, constituídas por representantes. Constituídas por representantes, não é isso? Da academia, representantes dos serviços públicos, dos serviços públicos de saúde. da academia, não é isso? Constituídas por representantes. Eu colocaria pelos diversos atores do conhecimento. É. Constituídas por representantes dos diversos setores. Atores. Atores, pelos representantes. Constituídas pelos diversos atores. Do conhecimento. Pelos diversos atores. do conhecimento. Do conhecimento. Com conhecimento. Acabou. Mata todo o resto. E mata todo o resto. Tira. Tira aqui tudo. Programa pode. Nove. Vamos em frente? 9. Ao concluir o quarto seminário, visamos alcançar a constituição de 30 arranjos produtivos e inovativos locais para 2010, o que representa um grande avanço para um programa, um sistema de redes implantados em agosto de 2008, todos voltados para adiabilizar o desenvolvimento de fisioterápicos e fitofargos, organização de mares regionais de BDI, construção de estações agroecológicas, estrutura de ensino e pesquisa, capacitação e informação em cada idioma e desenvolvimento de um banco de dados georreferenciado, denominado Portal da Inovação e Filosofia Medicamento. Está ótimo. Está certo? Pode. Aprovar? Está ótimo. Eu queria fazer uma sugestão, Glau, que vocês concordam, porque é uma parte do pessoal que já saiu. E esse documento agora, o pessoal acerta, mande para cada gestor, né? E nós faríamos como que o pessoal que participou recebe esse material, assim nós mandamos para o Correio que foi na QBS. Você, Glau, porque aí a gente tem a assinatura de todo mundo e a gente envia para vocês. Isso é mais uma tarefa. Eu não acredito que a gente tem a assinatura para o Correio, não, mas tudo bem. Não, é porque aqui não tem. Tem poucas pessoas que já quiserem assinar e eu não consegui o Correio ensinar para o Correio. Eu queria avisar e recapitular que nós temos três produtos. Tem vários produtos no seminário, mas tem uma carta, que é uma carta política, que é essa. Tem um documento que vai ser montado com toda a contribuição das redes. E tem um termo de referência que visa ter o financiamento da segunda etapa da Constituição das redes agora com os agentes produtivos. É um documento importante. E tem um aviso que parece que vai ter o último de Coffee Break ali. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Bom, aproveite em Coffee Break. Tchau. 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 Tchau.